É a carreira da pô, topa do PK e do RD Pega a visão, ouvindo vocês pegar, pô Sem ideia pra recalcado, nem pra invejoso Carreira solo na pista, bota o bagulho doido A mais falada, sempre a mais comentada A laica tá no recorte e a máscara griteira Se quer fechar, pega teus paninho e vem Respeitando a todos e temendo a ninguém Se vacilar, tu vai ficar de exemplo Porque isso é a carreira, é os cara do momento O povo é importado, olha pro meu macacão Quer fazer igual, mas tu não vai conseguir não É puro luxo, respeitar nossa casaca Bate bola, mais bonito, abaixada da baixada Chegou o momento, a saída vai rolar Pega os bandeirão e joga a bexiga pro ar Nós tá na moda, solta logo esses fogos Liga a equipe de som, que essa porra é tudo nossa Respeita da porra